Esse recadinho inicial é para os fãs da Larissa Emanuela que vierem a ver esse vídeo. Assiste até o final antes de me xingar ou não, certo? Sejamos razoáveis, aqui ninguém é bicho. E para os meus inscritos de fé que mais ou menos sabem desenrolar desse vídeo, vamos falar da crítica de Fala Sério Mãe, o novo filme da moça em questão. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai escrevendo para não esquecer. E se já é inscrito, você já sabe que essa voz não é normal, não é mesmo? A saúde está um pouco debilitada igualmente com a voz, mas eu espero a compreensão de todos, tá? Novamente, meu chefinho querido, me colocou nas mãos a tarefa de ver o novo filme da Ingrid Guimarães e da Larissa Emanuela, que é uma adaptação de um livro de mesmo nome, escrito pela Thalita Rebouças, que é uma grande escritora infantil juvenil. Primeiramente, vale entrar no mérito do filme em si. Ele é todo furado, tem vários erros de continuidade, inclusive da trilha sonora, além de ela ser extremamente brega, tendo Fábio Jr. e Vamos Pular de Sandy Jr. Isso só para citar os principais. A cena com a trilha sonora é sempre para dar o tom assim, Oi, espectador, tudo bom? Vamos se emocionar aqui? Olha essa cena, olha que emocionante. Nossa, que da hora, hein? Vamos chorar um pouquinho aqui? O que tu acha? É sempre, em todo filme, chega a ser irritante. Basicamente, o filme é uma grande sequência de esquetes colocadas lado a lado para fazer sentido em forma linear, com muitos cortes abruptos. E quando eu falo cortes abruptos, ela está assim, ó, tem uma música para te emocionar, ela está assim, ó, estou me emocionando um pouquinho, e aí, pá, corta do nada. Como se não bastasse tudo isso, tem vários personagens que estão ali só para fazer volume, e não ficar só a mãe e filha. Um exemplo disso são os irmãos sem profundidade nenhuma, o namorado e os amigos sem profundidade nenhuma, e o próprio pai, mesmo no início, quando ele está lado a lado com a Ingrid Guimarães, é ela que toca o barco sozinha e carrega o filme nas costas. Quanto a Larissa Manoela e a atuação que ela teve, ela fez tudo o que ela pôde dentro da proposta. Não que ela seja uma má atriz, ela tem grande potencial, e se ela continuar nesse ritmo, ela pode ser um grande nome no cinema nacional. O único problema aqui é que ela foi colocada num filme extremamente mal adaptado, Panfleteiro da Talita Rebouças, e quando eu digo panfleteiro, existem várias e várias cenas em que aparece o nome dela em segundo plano ali, só por ter mesmo. Ou seja, por maior esforço que ela empregue, tem cenas que ficam tão forçadas que é o legítimo vergonha alheia, que tu fala assim, ó, o que que eu tô vendo? Ainda assim, grande parte da responsabilidade do alívio cômico é da Ingrid Guimarães, que também faz o que pode, dentro da personagem, a tela virar uma coisa caricata e sem noção, que não tem graça nenhuma. No início, eu super me identifiquei com ela, o que é normal, porque quando a gente envelhece, a gente concorda com o adulto e não com o adolescente. Mas depois ficou um negócio tão esdrúxulo e fora da realidade, com um roteiro tão burro e boçal, que eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu estava literalmente olhando incrédula pra tela, sem reação nenhuma. E sim, ainda conseguiram colocar o Paulo Gustavo e o Fábio Júnior em cenas totalmente descartáveis. E por fim, não menos importante, é só uma observação minha como futura moradora do Rio de Janeiro. O negócio é tão irreal que a mulher consegue ir do graja onde ela mora até o galeão, que é lá no fim do mundo, em minutos. Sendo que antes ela tava aparecendo em casa. Então, assim, mal feito, mal construído, cheio de panfletagem, um filme totalmente esquecível. Vocês podem alegar que eu não sou o nicho do filme e é verdade. E teve várias cenas que foram, de fato, engraçadas. Só que o mau gosto, às vezes, é tão escancarado que o filme como um todo é muito descartável. Então fica aqui a dica se realmente quiser assistir. Espera sair num serviço de stream, minha filha, porque, por exemplo, meus 15 anos, que é dela também, já tá no Netflix. Então rapidinho vocês conseguem assistir, não gastando uma tonelada de dinheiro no cinema. Mil beijos pra vocês, porque a tia aqui se preocupa com os boletos dos inscritos e das mães dos inscritos, por que não? Estamos aqui a serviço da economia do povo brasileiro. Sabia do filme? Já viu? Ou vai fazer a Cátia cega e nem vê? Me achou corajosa nessa missão? Comenta tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. A opinião de vocês é muito importante e sempre válida, quando é construtiva e não um monte de escatologia. Porque aqui a gente tá preocupada com a monetização também, né? E se gostou do vídeo, já sabe, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral. Tá? Minhas redes sociais estão aqui do ladinho, na descrição do vídeo, pra vocês curtirem. E até a próxima. Tchau! Tchau!